Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, e hoje galera, dia 30 de junho, terça-feira, aquele update que já é de praxe, que a Rockstar traz aí pro Red Dead 2 Online. Então galera, é sobre isso que a gente vai ver aqui agora, vamos dar uma conferida aí quais foram as novidades que vieram pro jogo, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Galera, vamos começar aqui pela lojinha clandestina, óleo para armas estão free esta semana, ou seja, você não vai pagar nada por eles, você pode comprar aqui o máximo, a quantidade máxima aqui na lojinha clandestina é 30, mas você pode comprar até 99 a quantidade de óleos para armas. Então eles estão custando zero, custo zero galera, os panfletos galera, estão em promoção, estão com desconto aí, panfleto para munições especiais, explosivas, incendiárias, também panfletos especiais para tônicos e tal. Todos estão com desconto, então, quem ainda não adquiriu seu panfleto aí de incendiária, explosiva, talvez este seja o momento, não é mesmo? Agora galera, chegando aqui na armaria, vocês vão ver que todas as armas, as armas de fogo estão com desconto, isso eu achei bem interessante, porque você vai conseguir comprar armas boas aí, tipo, a semi-automática está saindo por 322, a pistola Mauser por 360, todas elas estão com desconto, você aproveitar aí para pegar o Rifle Rolling Block, por exemplo, 246, o Carcano 273, está um preço muito camarada aí, em relação ao preço atual. Então se você ainda não adquiriu uma arma, talvez o seu gosto, porque estava com receio de gastar a tua grana, eu até entendo. Agora é a hora galera, então, de você fazer aí o upgrade do seu slot de armas. Mais um detalhe aqui galera, todas as munições também estão com desconto. Vá até o cacifo do seu acampamento, ou nas agências de correios, e vocês vão encontrar a coleção de veterano, é a lista de colecionáveis desta semana, eu vou mostrar aí para vocês bem certinho a localização. O primeiro está aqui acima de Rhodes, nesse pontinho vermelho que eu marquei no mapa. Lembrando galera, vocês precisam ser da profissão de colecionador, e vocês vão precisar de um detector de metal. O segundo galera, vai estar aqui, é o Lash de Lagras, que também está no mapa aí, também vão precisar de um detector de metal. E o terceiro e último item, da coleção de veterano, está nessa região aqui, acima de Blue Water ali. Está dentro dessa cabana. Aqui galera, é a localização da Madame Nazar, no dia de hoje. Vamos ali vender a nossa coleção de veterano. Então está aqui galera, deu 80 dólares, não é muita coisa, mas é dinheiro limpo e rápido, beleza? Também tem outra coisa galera, esta semana as séries de controle, tiroteios, séries de destaque, séries eliminatórias, estão dando o triplo de grana, entendeu? Estão dando o triplo de dinheiro, exceto as séries de corridas, mais as séries ali de conflitos, PVP e tal, está dando o triplo de dinheiro. E ouro, e ouro é claro né, é a recompensa ali no final da partida. Então vale a pena jogar essa semana os conflitos aí. O modo dessa semana, ali a novidade, seria o disparado em equipe em mira livre. Também está dando três vezes a recompensa aí. Então galera, essas foram as novidades que eu encontrei em Rare Dad 2 Online. Mais tarde ali a Rockstar posta nas redes sociais dela. Porém, agora pela manhã, o que veio de novo foi isso galera, se ela adicionar mais alguma coisa no decorrer do dia aí, a gente fala. Beleza, deixe seu like. Se você não é inscrito e está aqui no canal, inscreva-se. Eu sempre trago vídeos de novidades, sempre trago vídeos de dicas. Para quem já é inscrito, não esqueça de ativar o sino. Tamo junto e até a próxima. Valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho